E eu falo, tira de passaporte, eu tirei o empregado da igreja ali, o castro, meu irmão falou assim, você vai nessa calabana por assim, eu falei, que jeito, não, não, você vai, você gostaria de ir, eu falei, claro, você vai, eu falei, claro que não, ele falou, porque não, porque não dá, eu falei, não dá por quê, eu não tô perguntando se você tem condições ou não, eu tô perguntando se você quer ir, claro que eu quero, eu conto que era, na época era 12.600 reais, Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu tô sentindo de receber, mas eu me vejo, você tem que ouvir de Deus, olhar para o alto, mas olhar além do problema, para de olhar para esse problema, por favor, para de se machucar com isso tudo, para de... Ficar gerando angústia na sua alma por causa de pessoas, claro, nós temos que amar as pessoas, Abrão amava Ló, tanto que depois ele foi resgatar Ló, temos que amar os nossos inimigos, temos que amar os nossos inimigos, isso é evangélico, porém, nós não temos que encaminhar com os nossos inimigos, Nós temos que cuidar, nós temos que estender a mão, se ele está aí, nós temos que levantar, se ele constrair, nós temos que abraçar de novo, mas, precisamos fazer tudo isso sem olhar para ele, fazer tudo isso como se fosse o Senhor, fazer tudo isso sabendo que no momento oportuno, Deus vai nos recompensar pelo nosso trabalho, Se Jesus foi traído, eu e você, você também, você também não escapou, você também não vai escapar, e com certeza viram outras traições também, mas hoje, eu prefiro, quando isso acontece, eu vou ouvir de Deus, Deus, é para me tratar, é para me fazer um homem perdoador, é para me fazer um homem com caráter de Cristo, Pai, tira, faz eu tirar os olhos da situação, fazer eu olhar para o alto, e não apenas para o alto, mas além, além disso, siga logo em pé, por favor, e agora, pela minha vida, pela minha vida,